Entendi. O Fábio, e Brasil 2022, dá pra ser luthier, viver só de construção, ou luthier vive de ajustes, como que é isso daí? É uma pergunta grande, uma pergunta grande. Não, é, porque eu vou tentar ser conciso, baseado não só na experiência dos meus alunos, baseado nos meus colegas. Tem muita gente que vive de luthier só de construção, mas é muito mais raro, é muito mais raro. Porque pra pessoa poder de fato ter uma vida decente, poder se dizer, ó, sou luthier só de construção, faço um instrumento no meu estilo, a pessoa tem que ser de fato muito competente e ter uma escola, né, a pessoa começa do nada, dificilmente ele vai conseguir. Então ele acaba tendo que enveredar pra manutenção, pra essas coisas. Tanto porque quanto tempo demora pro cara fazer um violino? Pois é. Um violino de qualidade nessa que o cara vai conseguir viver. Tem gente que constrói muito rápido, que nem o Vinícius Sokinetti, nosso amigo, a pessoa constrói um violino em, sei lá, uma semana, duas semanas, vai. Ele constrói um violino. Tem gente que demora dois, três meses pra construir um violino, depende. Agora, o problema tá, é, a pessoa saber gerir, né, isso daí, porque a pessoa que vive de construções de instrumento, eu não vivo de construção. O meu último instrumento, acho que faz uns três anos que eu construí. Então, uma pessoa que vive de construção, ela, durante o tempo que ela tá construindo, ela vai ter pouco atendimento. Ela não pode parar. São muitas horas. Eu, por exemplo, ficaria desesperado de ter que ficar interrompendo um processo de escavar um tampo, pra atender gente, pra trocar uma crina, pra não sei o que e tal.